Meus queridos, hoje a gente está com o Seu José, dono de um carro diferente. Quando eu começo a filmar assim, é porque o negócio é diferenciado. E tem uma história que vocês vão gostar e vão se emocionar, porque eu me emocionei. Então, Seu José, satisfação imensa de estar mostrando o projeto, contando a história. Vamos mostrar para o pessoal de casa que carro que nós estamos falando? Isso aqui é sonho de muita gente. Com certeza. E o senhor realizou o sonho de muita gente aqui, e no padrão que muita gente chora e quer fazer também. Verdade. Pessoal, olha o brinquedo que o Seu José tem. Seu José, que ano que é a Kombi? A Kombi é 73. 1973. Quando você comprou a Kombi, aliás, não foi o senhor que comprou, como que essa Kombi chega na vida de vocês? Ah, chegou tudo meio zoadona, hein? Quando o seu filho encontrou ela, onde o senhor estava? Eu estava lá em Itapitininga, fazendo entrega lá. E ele encontrou ela onde? Aqui, aqui na Cártela Rogério. Aí ele ligou para o senhor, daí? Já ligou, falou, achei uma Kombi aqui, você tem que vir logo aqui. Mas falei, ah, vou acabar a entrega aqui, pode esperar aí que... Mantenha a calma. É isso, exatamente. Quando o senhor chegou e viu a Kombi, qual foi o primeiro pensamento? Vou comprar ou não? Ah, eu fiquei meio assim, né? Porque a Kombi é toda zoada e tal, daí ele falou, ah, já que você quer, vamos comprar então. Aí trouxe embora. Trouxe embora. Ela não estava nesse padrão? Não. Ela estava toda pintada? Tudo... Original de altura? Original, pneu... Aí, essa questão de deixar a Lahat, veio do senhor ou partiu do vosso filho? Do meu filho. Do seu filho. E o senhor entrou em cabeça? Entramos juntos. Fizeram à mão tudo isso? Tudo à mão. Entrou lixando, metendo o removedor? Isso, e tudo aí, daí lixamos e deixamos no estado que está agora. Quando o senhor percebeu que esse carro tinha essa estrutura lata, aí o senhor começou a ficar mais feliz, né? Com certeza. Aí você falou, agora nós fizemos um negócio de banco. Agora tem o que fazer, né? Porque o carro, olha, usa alinhamento, não é um carro pro ano. E detalhe, Kombi é aquele carro de trabalho. Então é difícil achar um carro nessa estrutura, né? Verdade. E aí o carro, parte de teto, vocês fizeram alguma coisa ou manteve do jeito que estava? Manteve, manteve assim, do jeito que estava. É a cor original que está aí. Essa é a cor dela. Aí veio o rack, fez a instalação, o rack está na cara dela, né? Está no estilão já, no estilo hatch. É. Esse abridor aqui de refresco, vocês que instalaram? Nós que instalaram. Da hora, chora e bola. Aí, na frente tem o pinstriper. Antes do pinstriper, qual que é a história desse carinho aqui? Isso aí meu filho viu, acho que na internet que ele viu isso aí e já encomendou. Vamos pôr aí. Que da hora. Aí vocês foram num passeio e veio a história do pinstriper. É, esse aí foi um amigo dele também, um tatuador. Ah, foi um tatuador que fez. É, o Jonas. Olha que legal. Tem na parte da frente e na trás também? Não, só na frente. Só na frente. Não vai terminar ainda, que falta mais uma cor ainda. Ah, vai colocar mais uma cor. Isso, mais uma cor. Que legal. Vai terminar eles. No primeiro momento, vocês montaram fixa, né? Fixa. Dispensão fixa. Só com catraca, né? Só com catraca. Isso. Que ano que vocês compraram a Kombi? Pô, agora eu não lembro o ano. O ano eu não lembro. 2018, 2019. Eu acho que 2015, acho. Ah, faz tempo que vocês têm a Kombi, então. Ficou dois anos parado. Ficou dois anos parado. É, porque meu filho tinha um lava-jato. Ah. Aí ficou lá encostado. Ficou parado. Arrumar dinheiro para fazer o resto. Tá certo, né? Ficou dois anos parado. Aí começou a fazer o projeto. Isso, exatamente. Para o pessoal que está em casa, para começar a entender a história desse carro. Quando que veio para fazer a suspensão ao ar? Foi em... 2020. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Foi em 2019, né? A pandemia estourou mesmo depois do carnaval de 2020. Então foi em 2020. Seguraram para o carnaval. Ela já vinha em 2019. Aí deixaram passar o carnaval. Aí em março o negócio bloqueou total. Aí o negócio foi... Faz um ano e pouco que ela está aqui. Para o pessoal que está em casa, Sr. José. O seu filho conseguiu ver a Kombi pronta? Ele viu ela do jeito que está aqui. Ele viu. Chegou a ver. Só que era na outra oficina do Guimarã. Na outra oficina. Ele conseguiu andar nesse carro pronto? Não. O que aconteceu com o seu filho? Ela do jeito que está aqui hoje, ele não conseguiu andar. Ela era de roda original. Fomos nos encontros aí com ela original. Conseguiu curtir. Isso. Curtiu bastante com ela. E daí veio a... A pôr a suspensão no ar, né? E aí nesse período da pandemia, infelizmente, seu filho partiu. Isso. Quando a Covid aí levou ele embora. Poxa vida. E ficou nesse sonho aí para a gente poder terminar agora, né? E vai terminar. Se Deus quiser. Não é um carro que vende. O pessoal vai perguntar, né? Não tem como vender um carro desse. Remete à história do vosso filho. Que infelizmente aí, como muitas pessoas, acabou que não passando pela Covid aí, não conseguiu vencer. Que projeto todas as vezes que o senhor sente saudade do filho, é esse carro que traz. Isso aqui. Está lembrando dele aí. Eita, que legal. Ele foi e comprou essas rodas 17, né? Olha só. Porque, como o Bima fala aí, acho que é a única que está com roda, com suspensão a ar e roda 17. É mesmo. Eu não tinha visto o Kombi montado desse jeito, não. Eu não tinha visto o Kombi montado desse jeito, não. Eu não tinha visto o Kombi ainda. Que Kombi, meu. Top demais. Mas esses adesivos foram os locais que vocês passaram já? Isso. Passeios e tudo mais, né? Tinha mais, né? Mas só que foi trocado. Entrou o safari, né? Isso. Daí foi tirado. Legal. Mas tem mais pra pôr. Ainda que está tudo guardado. Está certo. Show de bola, meu querido. Esquecemos de falar alguma coisa? Eu acho que... Falamos tudo, né? Isso. Eu espero que o Guima fale também do projeto que ele preparou pra nós aqui, né? Vamos chamar o Guima, então. Isso. Chame o Guima. Ô, Guima! Vamos chamar o autor aqui. Vocês preferem que eu filme de baixo assim que a altura que eu estou vendo ou vocês preferem que eu filme de cima? É maior que a Kombi, hein, Guima? Pega um banquinho. Beleza? A gente está contando aqui a história da Kombi do Sr. José. Da questão do filho dele. Sim. E chegou o momento agora de você contar pra gente. Quando que essa Kombi chega? Qual era a história, o projeto dela inicial pra chegar até aqui? Bom, inicialmente o Rafa sempre teve o Rafa e o Zé, né? Sempre tiveram uma vontade de montar a Kombi e suspensão ar, né? Até a princípio foi lá pra montar com catraca, refazer a suspensão que tinha feito há muitos anos atrás, 10 anos atrás, né? E aí a gente, eu tinha, porque eu estava montando a minha Brasília, falei, aí Rafa, vamos montar nessa Kombi? Falei, cara, mas não dá, não tenho grana. Falei, cara, relaxa. Vamos fazer uma parceria aí, eu e você, a gente é brother há muito tempo já. E aí surgiu a ideia, né, Zé? A gente montar a suspensão ar. E aí até a roda mesmo, ia ser a roda de ferro, a roda de 15, falei, esquece, você não vai montar a roda de ferro, você vai montar as Cosme, que era o 17, não é? Não, mas você não tá entendendo, você vai montar essa roda, porque era um negócio legal pra você. Até o kit ar, história do kit ar, ia usar um cilindro de ferro de caminhão, né? Que você ganhou, tal. Eu falei, não, não vai. Você vai montar um cilindro de alumínio, 30 litros, cara, o melhor pra você, tem que ser um negócio legal, você é o nosso brother, tá sempre com a gente. Que da hora. O cara, ele era fantástico, um cara muito legal mesmo. E aí foi isso, a história, foi rolando, desenrolando a suspensão, a gente fechou um bem bolado entre nós lá. Sim. E aí eu falei, cara, vamos fazer um negócio e eu tinha montado uma Kombiar, né, que é de salto até uma azul, com os pétalos ar, também corujinha. E aí eu falei, cara, vamos montar uma com aro 17, de aro 15 é legal, realmente, fica muito bom. A outra a gente montou de fumagara e cromada, é meio negócio, né? E aí eu falei, vamos montar de 17 e fazer um diferencial, vamos tentar zerar na 17. E foi o que você fez. Já é difícil. Na 15 já é difícil, então a gente fez a 17. Olha só. Se reparar aqui, aqui é o pacão, né, tá encostado no chão. Ou seja, não dá pra ir mais, é isso. Só se a gente cortar aqui, mas eu acho que daí já é besteira, né? Tá legal assim já. Tá top, é louco. E a dianteira, se você notar, o quadro tá encostado no chão também. Caraca aqui, mano. Que projeto, hein, meu? E aí, não sei se dá pra ver aí. Dá nada. Não dá pra ver nada, tô com o celular no chão, não dá pra ver. E aí, quando eu fiz a primeira suspensão, até então, ia ser uma bolsa lateral. É. Por que bolsa lateral? Porque esse carro vai ser freio a disco. Então tem hidrovaco, de um lado é hidrovaco, né? E do outro lado tem aquele espaço pra gente montar a bolsa. Beleza. Fiz a suspensão, menos seis encurtado. Em bolsa lateral, no sistema, igual usa a minha Brasília. Ficou bom? Ficou. Mas eu não fiquei... Faltava alguma coisa. Ficou encurtado, mas não o que eu queria, né? Aí, nisso já tinha acontecido a questão do Rafa, né? Enfim. E aí, eu falei com o Zé, falei com a Camila, vou fazer uma outra suspensão. Vou montar com duas bolsas na frente. Duas bolsas voladas, que você viu o que tá hoje. E quando eu montei a outra, a suspensão tinha ficado dois dedos no chão. Vamos mostrar as bolsas? Você vem desse lado, eu vou do lado de lá. Vamos, vamos. Não sei se vai dar pra ver, mas... Ah, dá pra ver o suporte. Isso, o suporte aqui. Outra bolsa aqui, o suporte tá aqui, exatamente. Então, a princípio, era só esse suporte, só desse lado, certo? Porque esse lado vai hidrováculo. Hoje, a gente vai montar essa Kombi sem hidrováculo, tá? A gente vai mudar o sistema do freio dela. Vai ser freio a disco, mas sem hidrováculo, né? Vai montar algo diferente aí. Vai ser um outro cilindro de freio, menor, pra conseguir fazer um freio legal. Entendi. E aí, o outro detalhe, a outra suspensão, a torre... Senta aqui igual sentei aqui, pra você ficar mais confortável. Porque o tamanho é complicado. E aí, mostra aqui, ó. Geralmente, as Kombis, a torre, vem aqui, certo? Certo. Que é o limite. Então, aqui, a gente consegue encurtar 6 centímetros cada lado. O que que a gente fez? A gente, hoje, a torre, se você olhar, a torre tá por dentro da longarina. É mesmo, olha só. Olha aqui a diferença. Então, a torre tá lá embaixo, tá lá por dentro. Entendi. Então, com isso, hoje, nós temos uma suspensão encurtada 9,5 centímetros cada lado. Caramba! É, que é o limite aí. Não dá mais pra puxar. É o que dá pra fazer. Não dá pra entrar com outra. Não, é o que dá. Senão, o braço pega na longarina. Se vocês olharem aí, o braço tá meio próximo. Você tem uma lanterna aí pra encurtar pra mim? O senhor deve tá pra lá. Só pra gente conseguir pegar mais no detalhe aqui. É, galera, aqui tem trampo, hein? Aqui não tem pouco serviço, não. Tem muita coisa. Obrigado. Então, assim que vocês notarem aí, o braço, no caso, a suspensão fica por dentro da longarina, né? Teve que cortar a longarina? Como é que é, Guilherme? Não, não teve que cortar nada, cara. Na verdade, tem por dentro uma aba só. Sim. E retirar essa aba, depois a gente vai fechar na mig, faz o acabamento e tá tranquilo. Que é a união da chapa, né? Sim, mas estruturalmente o carro tá original. Tá original. É, no caso, eu corto as caixas só, mas é padrão, né? Ah, não, caixa não tem o que fazer. A partir daí que eu acharia aqui. A única coisa que tivemos que cortar foi essa lata, né? Por quê? É estrutural essa lata aqui? Cara, eu acredito que não, porque aqui é um... É só um fechamento. Então, assim, é... O suporte da bolsa, né? Tem uma adaptadora aqui de um centímetro, que a roda é 5.205, furação original dela. Caramba! A freia diz que é 5.112, então é outra furação. Entendi. É isso, a dianteira é isso, a traseira é... Quer ir pra traseira? Vamos! Vamos lá falar da traseira também. Então, a princípio aqui na traseira, até então aqui o suporte aqui tá original. Porque a gente teve que cortar lá no fundo, lá que ela atravessa, né? A gente vai... Vai ser feita uma chapa ali, né? Uma chapa de meia. Vai retrabalhar ela, né? Aí a gente vai cortar ali, gente, e só dar uma chapa de meia de fora a fora, que é essa Travessa da Kombi. Originalmente aquela Travessa deve ter uns 10 centímetros, então ia limitar de baixar a traseira, né? E aí aqui a traseira é um câmbio de Brasília, né? Que a gente tira e repetir a caixa de redução, monta o câmbio de Brasília, né? As pontas de eixo longa. E aí a gente monta aqui um drop, né? Tem que ter o drop pra... O drop é... Pra adaptar, né? A flange de adaptação... Sim. Do facão da Kombi pro câmbio da Brasília. E o facão é o facão Uniball, né? No caso, a gente tira a barra de torção do carro e fica com esse facão Uniball, que é um Uniball e ele trabalha livre, no caso. Que da hora, hein? E limita o curso. Isso aí, não sei se vai dar pra ver aqui o terminal, né? Aqui, ó, o terminal Uniball. E aí tem o sistema aqui, a bolsa, o suporte da bolsa atrás ali. Que da hora, ó. Caraca. E aí chegou onde a gente queria, né? Engoliu um e outro. Meu, você tá de parabéns. Então é, o projeto é bem, assim, tem bastante coisa pra fazer ainda. Agora tem que fazer caixa de roda, fazer fechamento. Tá cilindro. Mas o pior já passou. Já, a parte chata foi... Na verdade, a suspensão dianteira agora eu fiquei satisfeito. Agora chegou onde eu queria mesmo, assim. Menos nove cada lado. Na verdade, tem mais um... Tem mais um esqueminha ali, mas o que a gente fala sobre isso, né? Que é o segredinho que a gente fez aí. É, tem mais três centímetros que a gente conseguiu ganhar ali. Guima, pra quem quer montar um projeto desse hoje, qual que é o conselho que você dá? Conselho? É. Puta, eu quero... Nunca tive Kombi, mas eu quero ter... Além da paciência e procurar um profissional gabaritado. Sim. Você que já é da Senna Hercules, de andar baixo, fixa, suspensão a ar. Qual que é o conselho que você tem, assim? Ó, é o conselho chave pra quem quer iniciar isso aqui. Bom, primeiramente, até... Não sendo um capitalista, mas infelizmente tem que estar preparado, porque realmente não é barato. Sim. De montar um kit ar. Você sabe que você não tem uma sua picape agora. Com certeza. A gente tem... Ainda mais nos Arcules, assim, no caso Fusca, Combo, Brasília. A gente tem que adaptar a bolsa na suspensão. Assim, o problema é isso. Então leva muito tempo, é estudo, faz aqui, faz ali pra fazer um negócio legal. Hoje a gente já chegou num negócio que a gente consegue fazer uma ideia, assim, de como é que faz. Projetos que você já criou aqui. Já, isso aqui foi uma escola pra gente, né? Tá sendo uma escola. Então eu falei pra dizer, cara, eu quero fazer um negócio que eu fique satisfeito. Bacana. Eu prezo muito isso. Não adianta só, ah, não, ficou bom. Não, não ficou bom pra mim. Tem que ficar bom. Na hora que eu falar, está bom, eu te entrego. Então é isso. Acho que assim, o mais importante é isso. A gente tem que, a gente que é profissional, não é só pensar em entregar carro. Mas é um negócio legal, um negócio bacana, seguro. Porque... Não vai deixar na mão. Exatamente. Porque suspensão, ar, sabe? Tem um vazamento, não sei o quê. Então a gente monta tudo com mangueira prensada, cilindro de alumínio, coloca dreno, dois compressores, pressostato. Tudo pra, tipo, o cliente fazer a pré-manutenção, não ficar voltando na oficina aqui. A nossa ideia é que o cliente realmente curta o carro, ele usa o carro, entendeu? Então o primeiro conselho é se preparar financeiramente. Exatamente. Porque, você sabe que, você nem de alumínio, não é barato. Ah, nada é barato. Com os compressores, bloco, mangueiramento, subiu muito o valor. Sim. Então assim, a gente usa a conexão tudo de latão, não é barato. Então é fazer um negócio bacana. Um negócio que dure, entendeu? Sim. Segundo conselho, depois da parte capitalista, vamos pra parte emocional. É, tem que ter um pouquinho de paciência, que é um projeto demorado, né? A gente trabalha aqui, eu e mais um. Não é demorado, é o tempo. É o tempo, é tempo. Sei lá, porque agora que a gente tem a mão, tem a receita, ficou mais fácil. Mas até então, era um projeto, né? É, sei lá. Então, até então, agora tá, ah, chegou, quero montar uma regola. Beleza. Vamos embora. Vamos aí, vamos fazer aí, fazer com calma, bonitinho. Fazer um negócio bacana, pra ficar legal, né? E qual que é o sentimento hoje, em cima desse carro, tendo em vista o acontecimento? Ah, é demais, cara. Igual essa semana mesmo. Essa semana eu trabalhei todo dia, até às 11, aí, em cima dela, pra fazer montar, vamos baixar, vamos deixar um negócio legal. Até porque faz um tempo, já que o Zé não via ela, né? Eu queria testar a suspensão, queria deixar ela pronta. Tava tudo desmontado, né? Então, assim, nossa, eu fiquei muito realizado. Porque, realmente, é um negócio que a gente não tá acostumado a ver no Brasil, né? Kombi nessa configuração. Nessa pegada, né, Paulo? É, não tem. Não sei, eu posso tá enganado, me perdoem até, mas eu acredito que Kombi, corujinha, suspensão, aro 17, que zera no chão, cara, eu acho que vai ser a primeira. Eu também, eu não me recordo de ter visto. Aro 15 tem, já vi, já, em Curitiba, uma furgão, que é linda, sensacional, mas aro 17, eu acredito que vai ser a primeira. Então, assim, a questão é a gente quebrar as barreiras e fazer um negócio legal, fazer um negócio diferente. É o que me motiva a estar com a oficina, a trabalhar com isso e, sem contar, é a satisfação dos clientes, né? Que, realmente, é bem legal. E, nesse caso, né, depois do acontecido aí, você ficou mais próximo do seu José, seu José é mais próximo de você. E a galera de casa consegue entender que isso que a gente faz no carro antigo não é só pela grana. Não. Tem muita emoção, tem muita coisa, né, seu José? O dinheiro. Que vem junto, né, com essa questão de preço e tudo mais. Porque o sentimento de montar esse carro antes já era top, com essa história agora... Não, esquece. Eu até fico com o entor de vender, esquece. Não, não pode vender, não. Você tá louco. Você vai deixar aqui, deixa aí, eu vou pagando parceladinho, pega um pra mim, mas vai ficar aqui, vai ficar em tu, essa Kombi. Não vai sair daqui, né? Até ele ter uma netinha, que é filha do Rafa, vai andar na Kombi. Não, esquece. Você vê, né? Porque é o sonho dele. A história vai longe, né? E a gente vai... Eu estou fazendo como se fosse pra mim, entendeu? Que legal. Esse projeto é como se fosse minha. Que bacana. Pro Rafa, entendeu? Porque, assim, é pra gente realmente homenagear ele. Porque é um negócio que era o sonho dele, né? Dar essa Kombi. Eu tenho certeza que o nosso primeiro rolê vai ser bem emocionante, assim. Eu tenho certeza, cara. Assim a gente já fica emocionado. Imagina, eu tenho essa Kombi aí. Então é isso. Então, assim, a gente realmente, como você falou, a gente tá... Eu, por menos, tô indo nisso, não é por dinheiro, cara. Porque, realmente, a gente gosta, entendeu? A gente tá nisso faz tempo. E o dinheiro é a consequência. Lógico. O dinheiro é, cara... O dinheiro a gente gasta nos nossos carros de novo, cara. O outro escape, o motor melhor, cara. Tipo... Que da hora. Até a minha família mesmo. Pô, mas você não vai trocar de carro? Então, cara. Eu tô feliz. O escape na brasa. Eu tô feliz assim, pô. Que a brasa, né? Merecia o escape de não, ó. Que da hora. Então é isso. A gente tá nisso porque, realmente, a gente gosta, sabe? Você tá nisso aí também. Então, é... Mas, com certeza, a Kombi tá sendo feita o melhor pro melhor, entendeu? Tá certo. E quando ficar pronta, me chame. Com certeza. Que a gente vai gravar. Vamos dar um rolê. Essa finalização aí desse projeto aí. Com certeza, com certeza. Seu José, quer falar mais alguma coisa no final aí? Zerou? É isso mesmo? Falamos tudo? É. Então, seu José, satisfação imensa. Prazer imenso conhecê-lo. Guima, obrigado por ter me compartilhado. Não só essa história, mas toda essa energia que, olha, o carro mexe com a gente por si só. E com a história, não tem pra ninguém. Então, a gente vai terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da história. Uma história que remete amizade, remete emoção entre pai e filho. Infelizmente, a Covid levou o rapaz. Mas o pai tá dando continuidade e o carro vai pra netinha depois. Então, é isso aí, galera. Não tem preço. É top demais. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o like. Compartilha esse vídeo. E fica com essa imagem maravilhosa dessa senhora corujinha. Valeu.